Ó, finalizando, ó que rapaz bonito, ó, som ambiente, aplicador de som ambiente aqui, aqui ó, fio dos alto-falantes, energia, cabo Philips, entrando ali ó, esse cabo Philips ele vem da onde ó, caixa de som, que é uma cozinha, tá, uma cozinha, e aqui tem uma Alex, deixa eu até arrumar ela aqui que ela tá meio pra... Ó, Alexa, próxima música, Alexa, volume 8, alto-falante, Alexa, eu falei Alexa lá, e ela tá vindo aqui, não vinha o P2, ligando aqui ó, Alexa, próxima música. E aí ele cortava pra você da hora, ele tinha máquina aí. Esse é um sistema de som ambiente com comando de voz, projeto vem da instalação, você segue lá no Instagram, Thiago21soares, pra curso, pra aula, vai aprendendo aí. E pra projeto também você pode procurar, e sistema de som ambiente automatizado com comando de voz, beleza?